Bom, deu pra ver né, que minha namorada tá querendo super conversar comigo né Não é isso, Enaldo, mas é porque você sabe tudo da minha vida Antes de começar o vídeo, eu tenho um recadinho muito importante pra vocês Acredito que muitos de vocês já saibam, mas sim, eu virei um brinquedo Tem aqui ó, o boneco do Enaldinho galera, sim, o meu boneco Tem também o boneco do Zap, quem é fã da série do Zap tem o boneco do Monstro Eu tô muito feliz que eu de fato virei o brinquedo E tô mais feliz ainda galera, de ver como é que os meus brinquedos ficaram legais Como é que eles ficaram bonitos, como é que eles ficaram muito top Esses brinquedos já estão chegando em todas as grandes lojas de brinquedos em todo o país Só passei aqui pra dar ação de ser pra vocês E agora, fique com o vídeo que tá muito top Fala galera, beleza? Aqui é o Enaldinho Tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, já tá no finzinho do dia A luz já tá começando a cair, já já inclusive o sol some e vai escurecer E eu tô comendo esse vídeo nessa tarde Porque hoje, eu e minha namorada vamos passar a noite inteira no carro É o que? É, vamos passar a noite no carro Você falou pra vir pra cá porque a gente ia jantar junto Aninha, dormir nessa cama confortável A gente dorme todo dia, né minha filha? Então a gente não vai jantar hoje? A gente pode jantar sim, mas vindo do carro Pera, passar a noite no carro? Tipo, dormir a noite toda? A noite toda Tá Mas assim, não vai ser só passar a noite não Porque aí de fato seria ruim, seria desconfortável O que que eu vou sugerir pra Aninha? Nós dois vamos tentar simplesmente transformar o meu carro em uma casa Em um quarto Ou pelo menos alguma coisa semelhante a isso Pra que a gente consiga de fato passar a noite inteira dentro do carro Então se você quiser levar travesseiro, colchão, cama inteira Se você quiser, sei lá, televisão A gente pode baixar um filme pra assistir Podemos, filme, podemos O que mais que a gente pode levar? Cobertor Cobertor, importante Algum jogo talvez pra gente tentar jogar Podemos, comida Exatamente, são coisas importantes Então tá, ó Coisa pra dormir, coisa pra comer, coisa pra beber E coisa pra jogar Vamos pegar as coisas então? Vamos! Mas antes de não mostrar pra vocês como vai ser essa logística De transformar o meu carro em uma casa por uma noite Eu quero pedir pra você que tá nesse vídeo, meu caro amigo Deixa o like E se inscreve no canal se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Que eu posto dois vídeos todo dia pra vocês Um meio dia e umas 19 horas E a sua inscrição é muito importante pra você não perder nada Fechou? Agora é minha Vou pegar a chave do carro E vamos começar a construir A nossa casa móvel Bom, meus amigos Aqui estamos É a hora de fazer acontecer Vou manobrar o carro, gatinho Pra botar ele ali fora Pra gente poder Ai Aqui tá a nossa casa móvel mais fácil, tá? Acabou o chocolate, mano Acabou porque você comeu tudo, né? Deixa eu só parar ele aqui assim, galera De forma que ajude A gente a fazer a nossa casinha aqui, né? Ó Parei aqui no lugar mais aberto Eu acho que começou chovendo Acho que a gente vai ter que voltar pra onde a gente tava pra construir nossa casa lá É Tá muito aliado É Começar a chover mesmo É, galera Temos que torcer pra não chover Passar a noite no carro chovendo De fato não vai ser uma experiência legal Mas assim Primeira coisa Vamos tirar as coisas aqui do banco Pra gente liberar mais espaço Inclusive Olha o que eu achei Fala, galera Beleza É, tá só cabeçuda demais essa máscara, né? Pra mim tá do tamanho real Tá muito do tamanho real Se existir a mojica do e-sul Muita inteligência no célebre é grande É Vamos dar uma geral aqui, galera Que aqui, ó Tem muita roupa Deixa eu tirar tudo Pra liberar espaço Ai Deixa eu ver o porta-malas Ai Vamos tirar tudo aqui, amor Ah, tem mais não Pra gente brincar Tem Mas vamos liberar esse espaço Pra gente poder abrir os bancos lá da frente Deixa eu tirar isso aqui Então, meu bem E agora, galera O que que a gente vai fazer? A gente vai apertar esse botão E Ai Deitar esse banco E Ai Deitar esse banco Assim Olha só o espaço Que a gente liberou pra nossa casa, amor Caramba É É Igual uma casa mesmo É uma casa Podia botar uma iluminação, talvez Calma aí, meu bem Pera aí Vamos pensar com calma, né Decoração Ó A chuva, galera Começou a cair, né Não sei se vocês estão conseguindo ver Como é que começou a chover Mas Dentro do carro nós vamos estar protegidos Deixa eu dar uma olhada aqui no espaço Nossa senhora Ô, eu durmo aqui fácil Eu durmo aqui muito fácil, amor Até muito grande, juro A gente pode ainda chegar os bancos lá da frente Mais pra frente A gente libera ainda mais espaço Se a gente quiser Eu acho que agora a gente tem que começar a pensar Na decoração da nossa casa Ó, eu acho que espaço não falta A gente tem que pensar na decoração e coisas Pra gente se manter aquecidos durante a noite, né Vamos então fazer essa geral na casa Pra pegar o que a gente acha que vai ser útil E o que não vai ser pra nossa casinha Antes que escureça Porque no escuro E com essa nuvem de chuva gigantesca na nossa cabeça A gente vai precisar de ter uma casa bem estruturada, né A gente vai precisar de pegar a alfa Não, devolve Aí, toma Tô fazendo uma pra mim Ou pra Aninha Se tá de bom tamanho Tô fazendo uma casa pra dormir no carro lá A almofada E a almofada Uma pra mim, uma pra Aninha E a chuva tá ficando cada vez mais forte, galera Ó, a gente tem que achar um cobertor bem quentinho Porque já tá frio E nem anoiteceu direito Ou seja, quando escurecer de vez Vai tá gelado Ai, esse daqui não é tanto, né E um mais Ah, esse daqui mesmo tá vazando Mais peludinho O que você acha? É quente Será que não dá pra nós dois? Ai, não Logo tá muito isso daqui É, nesse frio, né A gente vai precisar mesmo Então vamos Outra coisa importante, galera Que a gente tem que levar É isso aqui, né Lanterna Como a gente vai passar a noite no carro É sempre importante a gente levar uma lanterna com a gente Por mais que o carro tenha luz Deixa eu ver se não tem mais nada importante aqui Será que o martelo? É que eu preciso armar alguma coisa e bater um prego lá É, se bem que não Eu acho que agora, galera Temos já travesseiro, cobertor Talvez pegar mais uns cobertores Pra não passar frio à noite Ainda mais com essa chuva Mas Eu acho que a gente precisa de mais entretenimento, né Acho que eu vou levar meu computador Pra gente ver o filme Além disso, eu vou levar algum jogo Alguma coisa Pra eu e a gente poder passar o tempo Durante a nossa noite, né Durante a nossa estadia Dentro do carro de madrugada Porque parece que não Vão ser, tipo, 12 horas Que a gente vai passar no carro É muita coisa Eu acho, galera Que eu vou levar esse jogo aqui O meu jogo O balança Mas não cai Eu acho que é um jogo legal Pensei em levar os bonecos Pensei em levar o outro jogo Mas esse aqui é menorzinho Eu acho que vai ser melhor Pra gente jogar no carro Que não tem muito espaço Bom, rapaziada Colocamos aqui também, ó Um LED azul Que ficou lindo, né, meu bem? Eu amei A minha decoração da nossa casa Dá uma iluminação chique Diferenciada aqui Pra nossa casa improvisada E, ó, já temos meio que Tudo que a gente precisa Jogo pra gente poder jogar Cobertor pra gente se esquentar Travesseiro E eu acho que é isso, né A gente não precisa de muito Mais coisa do que isso Pra passar uma noite Então Eu acho que é isso Tem mais alguma coisa pra pegar, meu bem? Hum, jogo, cobertor Eu tô com água ali Não, acho que a gente tá pronto E agora eu acho que a gente É, faz o que a gente quiser Ai, eu queria jogar já Você já quer jogar? Já Fazer o seguinte, então Vamos tentar primeiro Liberar um espaço Pra gente conseguir jogar aqui, amor Tá Vamos liberar um espaço Porque é uma casa apertada Que a gente vai ter essa noite Esse é o jogo do Enaldinho Balança, mas não cai É nenhum Eu vou começar, então Zero É, eu vou colocar zero Então é a minha vez Espera Dois, três E, por favor, muitos pesos Ai, um pezinho Mas tá Então eu vou colocar Um pezinho Até o final Vamos lá, dadinho Minha vez Minha vez E... Um Ai eu pego um pezinho E coloco aqui no balança Mas não cai Tá, minha vez Um, dois, três e... Outro pezinho Eu vou colocar aqui, ó Eu acho que quanto mais perto ele do centro Menos força ele faz Ó, já deu uma tombada pro meu lado, hein Ai, galera Tá difícil de jogar Porque eu tenho que ficar curvado Ai, vamos lá Vamos lá Ai, dois Um Deixa eu colocar o outro E... Ah, dois Tá, minha vez Um, dois, três e... Dois também Ou seja Ai, tá ficando difícil de colocar Porque tá muito escuro aqui fora Eu não enxergo o buraco Eu vou te ajudar Calma Você derrubou um monte de pecinha minha Que tava aqui já, Aninha Ai, e aí Eu perdi? Não, eu ganho o jogo Que acaba com as peças sensoras primeiro Mas tá bem difícil de jogar Porque tá ficando escuro Amor, vamos fazer outra coisa? Tá muito legal Mas eu não tô enxergando Ai, galera Deixa eu... Acender a luzinha aqui Porque olha o buraco que tá lá fora já Olha lá Como é que tá ficando escuro Eu achei que o meu carro era maior Agora que eu tô aqui dentro Eu tô vendo que ele não é tão, tão grande Que eu pensei que era Tá um pouquinho desconfortável, né, meu bem? Ah, tá um pouquinho duro A gente devia ter pensado, sei lá Em talvez umas almofadas pra colocar no chão É E fora... Ai, que minha perna Tá pra fora Aqui do rolê, tá vendo? E eu não sofro esse problema Ai, você tá pisando no meu jogo, Aninha A gente... Agora tem que esperar o tempo passar, né? Nós vamos passar a noite aqui E é essa a vida Vai, meu bem Vamos conversar Vamos colocar o papo em dia Como é que anda a sua faculdade? É a D Tem muitos amigos novos Tem alguma coisa legal É a D E como é que tá a sua relação com os professores? Tá amigo deles? Tá gostando? A distância, né? É a D É ensino a distância Bom, deu pra ver, né? Que minha namorada tá querendo super conversar comigo, né? Não é isso, Renato Mas é porque você sabe tudo da minha vida É, mas tem que pensar que a gente vai passar a noite inteira aqui É, aí a noite inteira é a noite inteira Aí vai ter que passar a noite aqui Ou você não tá querendo nem conversar A gente vai passando umas 10 horas junto aqui ainda Então, deixa eu fazer pra você umas perguntas Como é que tá o trabalho? Ah, gravar os vídeos pro canal, você fala? Aham Eu tô gravando um agora, inclusive Manda um salve Salve E sua vida? Amorosa? Aham Minha vida amorosa? Aham Ah, minha vida amorosa tá bem Eu tô beijando uma gatinha muito gata Quem que é? Não sei quem é É, é isso Bom, gente Confesso pra vocês Que eu tinha pensado Porque esse desafio é ser um pouco mais legal Na real, um pouco menos entediado Você tá falando que elas são uma companhia entediante? Não, mas que tá um tédio Tá, a gente tá dentro do carro Tô nada pra fazer A gente pode jogar de novo Mas tá escuro É, e se a gente jogasse pedra pra ver o tesouro? Tá escuro, Aninha Não dá pra jogar as coisas A gente joga amanhã Inclusive Ai, eu sou o recordista mundial do balança Mas não cai, galera Renaldo Eu... Tô com fome Tá com fome? Você pegou comida, né? Não Mas a gente vai na cozinha e pega Ah, mas eu achei que era passando a noite inteira dentro do carro Se a gente ficar voltando pra casa, perde o sentido do desafio Bom, como a gente tá no carro A gente pode, sei lá Ir no drive-thru Estamos no carro mesmo A gente pode ir no drive-thru Vamos pro drive-thru, pera aqui Segura só meu jogo Não amassa não, hein? Que é novo Tá bom, pode deixar Vou cuidar com muito carinho Deixa eu só fechar Ai Eu fechei a porta da nossa casa Ai Fechei Menino Segura a câmera aqui Agora eu tenho que passar pro banco da frente Pra eu conseguir dirigir o carro Calma Vai Ela não vai destruir a iluminação, hein, Enão Ai Senão a gente vai ficar no escuro Ai Calma Nossa senhora Calma que eu vou passar Ai Meu Deus Ai, eu nem eu agarrei Eu agarrei A iluminação, Enão Levanta a iluminação pra não agarra na minha perna Pronto, vai Menina Passa pra frente agora também Nossa, você vai ter que segurar a câmera? É, eu seguro Eu vou só manobrar o carro e você já passa pra frente, tá? Então vai Enaldo Ah, bom, já são 11 horas da manhã Você dormiu demais Acorda Enaldo Acorda Fui, Eninha Deixa eu dormir Enaldo, já são 11 horas Eu já levantei, já fiz um milhão de coisas Nossa, minha Acorda, vai Ó, pega a câmera, ó Movimento Ai Por que você acordou tão cedo? Almocei, 11 horas e eu já acordei Eu já comi o resto do McDonald's Eu já maquiei Eu já Quase que eu joguei balança, mas não cai sozinha Mas É melhor jogar de dupla Ah, que eu acho que eu não dormi muito bem essa noite Com aqueles barulhos Ai Que eu escutei de madrugada O que você arruma? Ai Eu escutei uns barulhos de madrugada Eu não consegui dormir depois disso Eu fiquei apreensivo Fiquei tenso Eu dormi Você viu alguma coisa suspeita? Não, mas igual eu te disse Eu acho que deve ter sido só um guaxinim Entendi Mas eu dormi igual o neném Ai, galera Que dor na lombar Que dor nas costas Não sei se é porque eu sou muito grande Com porta-malas Eu dormi todo errado Tinha um trem nas minhas costas O que que era? Ai Ai Tem tipo um pino Aqui que ficou batendo nas minhas costas Bom, meu bem É isso Qual que foi a sua experiência com essa noite dentro do carro? Olha Eu achei Incrivelmente boa Boa? Aham Eu achei muito quentinho Foi horrível Muito confortável Achei aconchegante, sabe? Porque é muito apertadinho Então Não tem como você fugir muito de mim E Sei lá Por mim A gente poderia fazer um desafio Sei lá Uma semana Sem chance Imagina Uma semana Não, não Todo doendo Enfim, rapaziada Se a experiência minha foi boa A minha não foi, não Não curti muito esse lance de dormir no carro, tá? Ai Mais um desafio completo Se vocês, galera Curtiram essa ideia louca Que eu não sei porque eu tive De passar a noite no carro E já sabe, né? Deixa muito like E se inscreve no canal Se você não for inscrito Pra não perder nenhum vídeo Que são dois vídeos diários Aqui no canal pra vocês Me sigam em todas as redes sociais Pra gente ter o contato mais direto Eu acho que eu vou ficar por aqui Você vai? Aham Entendi O canal do Aninha também Tá na descrição E assim, Aninha Agora que tá claro Vamos encerrar o vídeo Vou jogar uma partida de balança Mas não cai Ai, Aninho Vamos? Vamos Ai, graças a Deus Jogar no claro vai ser muito legal Muito melhor Então é isso, gente Até o próximo vídeo Valeu Falou e paz Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri